Veja os destaques de hoje do Repercussão Notícias. Brigada Militar efetuou quase mil prisões em quatro cidades no Vale dos Sinos. O BS Alvorada deve ser inaugurada nos próximos dias em Parobé. Caixa faz nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial nesta quarta-feira. E veja também a Brigada Militar de Itacoara prende mais uma dupla e apreende dois adolescentes por tráfico de drogas em 24 horas. Hoje é terça-feira, dia 6 de outubro de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento Hora do Pastel. Seja mais um franqueado de sucesso. Facate. Escolha qualidade e escolha Facate. Giganete. Inovação em tecnologia que você procura. Olá, Brigada Militar efetuou quase mil prisões em quatro municípios. O índice de prisões da Brigada Militar tem mostrado que o trabalho de repressão e resposta rápida ao crime tem sido positivo na região. De janeiro até o dia 25 de setembro, a corporação registrou o total de 961 prisões nos municípios de Sapiranga, Campo Bom, Nova Hartz e Araricá, que pertencem ao 32º Batalhão de Polícia Militar e fazem parte da área de cobertura do Grupo Repercussão na região do Vale dos Sinos. Com base nessa estatística, a Brigada Militar está efetuando cerca de três prisões ao dia. O comandante do 32º Batalhão, Tenente-Coronel João Ailton Yaruchevski, destaca duas ações que culminaram em prisões em flagrantes. A primeira é um assalto à mão armada em Araricá, cujo acusado foi preso em Campo Bom. E a segunda é a prisão de três acusados do duplo homicídio de mãe e filho ocorrido em Campo Bom. Inauguração da UBS Alvorada, em Parobé, deve acontecer nos próximos dias. O atendimento médico oferecido através do Sistema Público de Saúde está mais próximo das comunidades dos bairros Alvorada, MUC e Integração a partir da primeira metade de outubro. A inauguração da UBS Alvorada está prevista para acontecer entre os dias 15 e 16, conforme a secretária responsável pela pasta, Ana Elisa de Lima. Antes, os moradores da região que precisassem de consultas ou vacinas precisavam se deslocar até a UBS Central. Agora, terão acesso facilitado com a nova unidade, que deve atender cerca de 5.200 habitantes. Situada na rua Armando Feistauer, a UBS começou a ser construída em 2017 e passou por problemas contratuais com a empresa que executava o serviço, chegando à rescisão. Isso motivou a postergação da conclusão da estrutura. O investimento nesta infraestrutura foi de R$ 826 mil. Deste montante, R$ 659 mil são recursos obtidos a nível federal, enquanto o município entrou com uma contrapartida de aproximadamente R$ 167 mil. Caixa paga parcela do auxílio emergencial a mais de 3,8 milhões de pessoas nesta quarta-feira. Ao todo, cerca de 3,8 milhões de beneficiários nascidos em março terão o benefício creditado amanhã, 7 de outubro, na poupança digital da instituição acessada pelo aplicativo Caixa Tem. O beneficiário do auxílio emergencial que pertence ao Bolsa Família, com o final de NIS 0, também recebe a nova parcela nesta quarta-feira. Os demais integrantes do programa já receberam o pagamento da primeira parcela de R$ 300 nas últimas semanas e seguirão recebendo as parcelas no calendário habitual. Brigada Militar de Itacoara prende mais uma dupla e apreende também dois adolescentes por tráfico de drogas no município em menos de 24 horas. Na tarde de ontem, policiais militares do 32º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um adolescente infrator por tráfico de entorpecentes. A equipe abordou o adolescente no bairro Jardim Prado. Em revista pessoal, foram localizadas cinco buchas de maconha e R$ 173 em dinheiro. O acusado foi encaminhado à delegacia de polícia para registro e providências. Já à noite, durante a ação de policiamento da Brigada pelo bairro Recreio, dois indivíduos de 24 e 49 anos e também um adolescente foram abordados. Durante a revista, foram apreendidas mais R$ 2.600 em dinheiro, 150 pedras de craque, 85 pinos de cocaína, 70 buchas de maconha, três celulares e aproximadamente mil pinos vazios. Os suspeitos maiores de idade foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes e o adolescente infrator foi apreendido. Os acusados também foram encaminhados à delegacia de polícia posteriormente. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela, se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe também pelas redes sociais. Voltamos amanhã com mais informações para você. Boa noite e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho